Olá, maravilindas do meu coração! Tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas ao nosso canal Brechó Casa de Mãe. Se você está chegando aqui pela primeira vez, nós trabalhamos com roupa de brechó, tá? Roupa do nosso brechó Casa de Mãe. São peças lindas, maravilhosas. Se você gosta de moda sustentável, se você curte roupa de brechó, já fica desde o comecinho do vídeo até o final, porque eu te garanto, vai valer muito a pena. Tem muita roupa linda, tem todas as numerações, tá? Nós trabalhamos com peças semi-novas e peças de outlet também, peças na etiqueta, que aqui no Brechó Casa de Mãe você vai pagar um preço muito, muito bacana do que você paga aí fora, tá bom? E o melhor de tudo, nós enviamos para todo cantinho do Brasil. Então, se você não mora aqui em São Paulo, pode ficar tranquila que as suas peças vão chegar até a sua casa tranquilamente, tá? Peças lindas, maravilhosas aí pra vocês. Como que funciona? Todas as nossas peças são numeradas, eu vou falar a numeração de cada peça. A peça que você gostar, você vai enviar no meu WhatsApp, que eu vou deixar em algum cantinho aqui do vídeo. Você vai me mandar o número da peça que você gostou, ou pode ser o print também, que eu te falo se a peça tá disponível, tá? A reserva é feita por ordem de chamada, quem for me chamando primeiro, eu vou fazendo a reserva, tá bom? A reserva é feita mediante apagamento, tá? O apagamento tem que estar sendo feito no mesmo dia da reserva, ou no máximo no dia seguinte, pra você garantir a sua peça linda, maravilhosa. E aí, gente, como que vocês estão? Que saudade de vocês, que delícia estar aqui novamente. Gente, ficamos uns dias aí sem vídeo, mas retornei, estou aqui novamente com muita peça linda pra vocês. Fica aqui com a gente, porque eu te garanto, vai valer a pena, viu? Vamos começar, gente, com a primeira peça de hoje. Se você é novo aí no canal, já aproveita pra se inscrever, viu? Já se inscreve, ativa o sininho de notificação, pra você não perder as peças lindas, maravilhosas que a gente traz aqui pra vocês, tá bom? Vamos começar com a primeira peça de hoje. Gente, a primeira peça de hoje é uma calça linda, maravilhosa, é uma calça modelo clochar, ela é toda fresquinha, é um tecido bem levinho, bem fresquinho, é um tamanho 46, ela tem bolsinho, ó, tá vendo? Ela tem a cintura bem alta, ela é mais soltinha, aí chega aqui na parte da perna, ela dá uma afunilada, mas é uma peça linda, gente, é uma peça super bacana, que eu tenho certeza que você vai aproveitar, é uma peça nova, sem uso, tá, gente? Linda, 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 maravilhosa, ela é um tamanho 46, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, da marca Viva, tá? Dá pra você fazer vários looks com essa peça, eu tenho certeza, com camisa, com t-shirt, vai ficar linda, maravilhosa, toda elegante, uma cor que combina com tudo, né? Olha que linda, ela vem com esse cintinho do mesmo tecido, mas você pode tirar e usar com outro cinto também. Bem, peça número 1, ela vai de 88 a 97 de cintura, de quadril de 111 a 116, de comprimento 110, e ela tá 59 reais, essa calça linda, gente, maravilhosa. É uma calça nova, tá, sem uso, toda estilosa, que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito, vai fazer vários looks lindos com ela. Vamos agora para a peça número 2 de hoje, gente, a peça número 2 de hoje é uma blusa coisa mais linda do mundo, começando pela cor, eu amo verde, né, gente? Quem já tá aí com a gente há um tempo sabe disso, olha que linda que é esse tricô modal, no verde musgo, né, gente? Um verde aí bem bonito, ela vem com esses botõezinhos aqui, ó, todo diferenciado, aqui é como se fosse um bolsinho, né? Ela é, gente, um tamanho G, é um tricô modal, ele estica bastante, tá, ó, tem bastante elastano, mas ela veste um tamanho M até um tamanho G tranquilamente. Ela é mais compridinha, ela tem um recorte a laser na barra, ó, ela tem a manguinha com esse detalhe bem bonito também, olha que lindo, gente. Uma peça super diferenciada e muito confortável, que você consegue aproveitar aí com saia, com calça, né, com shorts também. Peça número 2, ela vai de 94 a 100 de busto e ela tá saindo 44 reais esse tricô modal lindo, maravilhoso, que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito, gente, fazer vários looks com ele. Vamos agora para a peça número 3 de hoje. Gente, a peça número 3 de hoje é uma calça maravilhinda também, olha o charme que é essa peça, gente, dá uma olhada. Ela é uma calça pantalona, tá, olha que linda que é, gente, maravilhosa, toda estilosa, ela tem a cintura bem alta, ó, é uma calça de cintura bem alta. Ela tem passante, se você quiser usar com cintinho, ela vem com bolsinho também aqui na lateral, olha que charme, gente, olha o tecido dela, que maravilhoso. Acredito que seja um linho, tá, gente, um linho, um viscolinho, eu acredito que seja o tecido dela, tá, maravilhosa, linda, linda, linda. Você consegue fazer vários looks com ela porque ela tem essas listras aqui clarinha, então você consegue aproveitar aí com várias cores de blusa, com blazer também, com jaqueta, vai ficar maravilhosa. Maravilhosa, linda, linda, linda essa calça, gente. Peça número 3, ela vai de 78 a 86 de cintura, de quadril de 102 a 106, comprimento 108 e ela tá saindo 66 reais. Ela é um tamanho G, tá, gente, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, tamanho G, linda, 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 maravilhosa, faz parte das nossas peças de outlet, tá? Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, é uma calça super elegante, gente. Vamos agora para a peça número 4 de hoje. A peça número 4 de hoje é essa blusa toda linda, toda estilosa, de uma marca bem top, que é a Mobi, tá, ó? É da Mobi, tá, gente? Ela é um tamanho P, é uma malha canelada, ela tem esse ombro de fora que dá todo o charme, fica toda estilosa. Ela vem com a plaquinha da Mobi aqui também, ó, deixa eu mostrar pra vocês, gente. Ó, ela tem a plaquinha da Mobi aqui, ó, vê que não tá focando, né? Toda chique, toda elegante essa peça, gente, você consegue fazer looks variados com ela, com calça pantalona, com calça jeans, com shorts, calça alfaiataria, shorts alfaiataria, uma peça super mega coringa, tá? Linda, 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 é uma peça semi nova, ela tá em ótimo estado, gente, em ótimo estado, maravilhosa. Amei, de verdade, vou passar a medida pra vocês. Peça número 4, ela vai de 88 a 94 de busto, e ela tá saindo 36 reais essa blusa da Mobi, gente, vale muito, muito a pena. Uma peça linda e toda estilosa, tá? Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 5 de hoje. Gente, a peça número 5 de hoje é um tricô também, a coisa mais linda do mundo. Olha que charme que é essa blusa, gente. Dá uma olhada maravilhosa. Ela é tipo um cardiga mais alongado, tá? E ela tem essa cor toda linda, toda maravilhosa. Olha que charme, que é a mistura do amarelo com um laranja meio coral, gente. Ficou tão linda essa combinação. Vou chegar mais pertinho pra vocês verem. É uma blusa de linha, tá, gente? É uma linha bem delicada, bem bonita mesmo. Muito linda. Ela tem os botõezinhos todos em madre pérola, ó. Olha que charme, gente. Eu achei uma graça. Dá pra você fazer vários looks. Dá pra usar por cima de vestido, por cima de camisa. Ela é um tamanho GG, tá? É um tamanho GG. Olha que charme a manguinha, gente. Dá uma olhada. Olha a graça dessa peça. Dá pra você usar meia estação. Se tiver mais frio, você pode colocar uma peça de golinha alta, né? Mais quentinha. Jogar ela por cima também. Ela é bem alongada, ó. Ela é bem compridinha. Dá pra você usar com uma leg. Dá pra você usar com uma bota também. Vai ficar toda linda, toda quentinha. Toda estilosa. Olha os botõezinhos que graça, gente. É uma peça semi nova. Ela tá em perfeito estado, tá? Em perfeito estado. Linda, linda, linda. Não tem bolinha, não tem nada. É uma peça que você vai aproveitar muito, muito. Ela tá em perfeito estado, tá? Eu vou passar a medida pra vocês. Peça número 5. Ela vai de 106 a 113 de busto. E ela tá saindo 54 reais. Essa blusa maravilhosa. Toda linda, toda estilosa. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faça a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 6 de hoje. Gente, a peça número 6 de hoje é tão linda, tão maravilhosa. Maravilhosa. É uma saia midi. Olha que charme que é essa saia, gente. Eu amei. Achei muito elegante, muito estilosa. Tanto é que eu não resisti. Eu tive que trazer. Ela é, gente, um tecido bem encorpado, canelado, ó. Não é malha, não, tá? É um tecido bem gostoso mesmo. Ela tem, ó... Você vê que ela tem um brilho, um leve brilho no tecido. Mas nada que vai destacar, não, tá? O zíper dela é bem encorpado. Ele vai de fora a fora. Essa parte aqui é a parte da frente, tá, gente? Na esqueta, fala que ela é um tamanho G, mas ela vai vestir aí, gente, um tamanho 38, tá? Eu provei. Ela ficou perfeita para mim. Ela vai vestir aí um tamanho 38. Dá para você usar com meia calça, com botinha. Dá para você usar com escarpão. Dá para usar com sapatênis. É uma saia que você consegue fazer várias combinações, vários looks diferentes com ela, tá? Ela tem elástico na cintura, é bem confortável. É da Igli Rock e faz parte das nossas peças de outlet, tá, gente? Linda, 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 maravilhosa. Peça número 6. Ela vai de 78 a 84 de cintura, de quadril de 94 a 97, de comprimento 72. E ela está 49 reais. Essa peça linda, gente, maravilhosa. Dá para usar com uma jaquetinha jeans, uma t-shirt, um sapatênis. Dá para usar com várias, várias peças, gente. Você consegue fazer vários looks com essa saia. Linda, linda, linda. Vamos agora para a peça número 7 de hoje. Gente, a peça número 7 de hoje eu amei também, que é essa blusa. Toda linda, toda estilosa, começando pela cor dela também, né? E o tecido dela, gente, é bem diferenciado, ó. Ele é como se fosse... Tem uns trabalhado no tecido bem diferente mesmo, ó. Tá vendo? Olha que graça, gente. Eu amei. Amei o tecido, amei a cor também. Olha que charme que ela é. Ela tem um detalhe bem bonito aqui também, ó. Na parte da barrinha, ó. Ela tem uma leve transparência, tá, gente? Bem pouquinho mesmo, ó. Linda, linda, linda. É uma peça nova. Faz parte das nossas peças de outlet também. Ela é um tamanho P, mas ela veste até um tamanho M pequeno, tá, gente? Uma graça essa peça. Super elegante. Eu amei. Achei linda. Peça número 7. Ela vai de 88 a 95 de busto. E ela tá saindo 49 reais. Essa blusa linda. Toda elegante. Dá pra você usar com calça alfaiataria, calça jeans. Dá pra usar com shorts alfaiataria também. Vai ficar bem bonito. Linda, linda, linda. Vamos agora para a peça número 8 de hoje. Gente, a peça número 8 de hoje é uma blusa. Linda, linda, linda. Maravilhosa. Tamanho plus. Deixa eu chegar aqui mais pertinho pra vocês conseguirem visualizar melhor. Ela é um tamanho G3, tá? Olha que linda, gente. Ela tem esse trabalhado aqui de renda, ó. Bem bonita mesmo. Ela tem essa gola V que favorece a gente, né? Dá uma elegância também. A manguinha longa. Ela vem com esse botãozinho aqui que você pode usar a manguinha dobrada se você quiser. Ela é uma peça mais alongada, tá? É uma blusa mais alongada. É uma peça bem bacana pra usar com saia, pra usar com legging, com calça alfaiataria, calça jeans. Você vai aproveitar muito, gente. Fazer vários looks com ela, tá? Olha o detalhe bem bonito que ela tem aqui também, ó. É uma peça linda, gente. Linda, linda, linda. E muito confortável. Peça número 8. Ela vai de 114 a 118 de busto. E ela tá saindo 49 reais. Essa blusa linda, gente. Toda estilosa, maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai arrasar com ela. Fazer vários looks lindos também. Vamos agora para a peça número 9 de hoje. Gente, a peça número 9 de hoje é uma peça semi-nova, tá? Linda, linda, linda. Toda estilosa. Essa camisa, gente, branca, bordada. Ela é toda bordadinha, ó. Olha que charme. A golinha toda bordada. Olha que linda, gente. Aqui na parte do... Não é bolso, né, gente? Parece um bolsinho aqui na parte, né, onde seria um bolso. Ela é bordadinha também, ó. Olha que graça, gente. Os botõezinhos todos encapadinhos. É uma peça muito linda, muito estilosa. Também dá para você fazer vários looks com calça jeans, calça alfaiataria, com shorts também. Linda, gente. Maravilhosa essa camisa. Toda diferente, né? Camisa branca, bordada, gente. Coisa mais linda do mundo. Peça número 9. Ela vai de 96 a 98 de busto. E ela tá saindo 36 reais. Gente, essa camisa linda. Toda estilosa. Dá para você usar abertinha com a outra por baixo também, né? Linda, linda, linda. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 10 de hoje. Gente, a peça número 10 de hoje é uma peça maravilhinda também. É esse vestido. Eu coloquei até nesse cabide aqui, gente, para vocês verem o quanto é maravilhinda essa peça. Olha que charme, gente. Lindo, lindo, lindo. Com essa estampa maravilhosa que nunca sai de moda, né? Que é a estampa animal print. Olha que charme que é esse vestido, gente. Ele é um tamanho M, tá? Todo lindo com essa estampa de animal print no preto com um tonzinho de dourado, né? Que é todo charmoso. É um vestido transpassado, tá, gente, ó? Ele é um vestido transpassado, tá vendo, ó? Você transpassa aqui, passa aqui por dentro e aí você faz o lacinho aqui do lado. É a coisa mais linda, gente. É muita elegância numa peça só. O tecido dele é um tecido acetinado, tá, gente? Muito gostoso, muito lindo mesmo. Comprimento midi. Todo estiloso, manguinha longa. Tem os botõezinhos aqui, ó. Uma peça linda, gente, pra você usar agora também no outono e inverno com uma meia calça, com salto. Dá pra você colocar um sapatênis e deixar mais despojado também. Uma bota de cano curto. Se tiver mais frio, joga um casaco sobretudo por cima. É uma peça que você consegue aproveitar muito, gente. Muito, muito, muito. Ele tá lindo, ó. Maravilhoso. Peça número 10. Ele vai de 97 a 100 de busto. De cintura de 70 a 84. De quadril de 96 a 102. De comprimento 118. E ele tá 74 reais. Esse vestido lindo, gente. Todo diferenciado. Eu tenho certeza que você vai arrasar aonde você for com essa peça, gente. Porque ele é muito, muito lindo, de verdade. Vamos agora para a peça número 11 de hoje. Gente, a peça número 11 de hoje é um cardigan maravilhindo. Todo estiloso. Olha que charme que é essa peça, gente. Dá uma olhada. Ele é um cardigan semi-novo, tá, gente? Mas ele tá em perfeito estado, ó. Em perfeito estado. Eu até coloquei nesse cabide aqui para vocês terem uma noção de como ele é quentinho, gente. Para você ver como que ele veste também. Olha a trama do tecido dele. Que coisa mais linda, gente. Ele tá em perfeito estado, tá? Super, super, mega conservado. Ele tem um comprimento bem bacana. Olha a trama do tecido atrás, gente. Dá uma olhada nessa peça. Se é ou não é a coisa mais linda do mundo. Olha como ele é quentinho, gente. Olha que delícia. Ele é um tamanho P, mas ele veste até um tamanho M tranquilamente, tá? Uma graça. Você pode usar ele mais fechadinho também, né, ó. Se tiver mais frio, você pode fechar ele mais também. É uma peça linda, gente. Maravilhoso. Ele é mais compridinho, ó. Tá vendo? Ele vai ficar aí na altura da coxa. Muito lindo mesmo. Bem confortável. Vou passar a medida para vocês, tá bom? Peça número 11. Ele vai de 92 a 97 de busto. De comprimento 82. E ele tá R$59,00. Esse cardigan lindo, gente. Maravilhoso. Todo quentinho. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 12 de hoje. Gente, a peça número 12 de hoje é uma blusa que eu amo. Toda vez que eu encontro, eu tenho que trazer. Porque essa peça, gente, é a coisa mais linda do mundo. É elegância em pessoa, né? Ela veste muito bem, gente. Ela fica linda no corpo. Ela tem esse ajuste aqui, ó. Que dá para você regular conforme a sua cintura, tá? Se você quiser modelar mais, você modela. Ela vem com esses botõezinhos todo lindo. Ela é um tamanho G1, tá, gente? Um tamanho G1. Maravilhosa. Linda, linda, linda. Toda estilosa. É um tecido bem fresquinho. Bem gostosa. Combina com tudo. Com shorts, com calça. Ainda mais o preto, que é coringa, né? Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer vários looks lindos, maravilhosos. Olha o tecido, que delícia, gente. Super mega fresquinho. Linda, linda, linda. Peça número 12. Ela vai de 109 a 114 de busto. De cintura, de 90 a 103. E ela está saindo 46 reais. Essa blusa linda, gente. Faz parte das nossas peças de outlet, tá? Linda, linda, linda. Linda, maravilhosa. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 13 de hoje. Gente, a peça número 13 de hoje é o Maxi Cardigan, que eu achei a coisa mais linda do mundo. Deixa eu mostrar ele fechadinho para vocês. Depois eu mostro ele aberto, tá? Olha a lindeza dessa peça, gente. Dá uma olhada se é ou não é a coisa mais linda do mundo. Faz parte das nossas peças de outlet. É uma peça nova, tá, gente? Lindo, lindo, lindo. Essa cor toda maravilhosa. Vou chegar mais pertinho para vocês verem, ó. Olha que charme que é, gente. Dá uma olhada nos botõezinhos. Que coisa mais linda. Lembra como se fosse um material de bambu, né? Olha que charme. E olha o tecido, gente. Que delicadeza. Um tecido gostoso, super confortável. Manguinha com punho também, ó. Lindo, lindo, lindo. Você pode usar ele todo fechado. Ele tem bolsinho aqui na parte da frente que você pode pôr a mão também, né? Para ficar aí com a mão mais quentinha. O maxi cárdiga, você pode usar ele por cima de calça. Você pode usar ele por cima de vestido também. Dá para usar com shorts, uma t-shirt. Dá para fazer vários looks bem bacana. É uma peça que tem bastante elastano, tá? Super, super, mega confortável. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu mostrar ele aberto para vocês. Para vocês verem como que ele fica aberto também. Olha ele aberto, gente. Que graça que fica, tá vendo? Fica maravilhoso. Bem despojado também. Para você usar ele abertinho. A coisa mais linda do mundo. Uma cor bem bonita. Bem cor de inverno, né? De outono e inverno também. E é uma peça meia estação que você pode usar com um pouco frio. Se tiver mais frio, pode jogar uma golinha alta mais quentinha. Também fica bem bonito, tá? Peça número 13. Ele vai de 97 a 104 de busto. De cintura, de 78 a 90. De quadril, de 98 a 105. De comprimento, 111. E ele está R$ 79,00. Esse maxi cárdiga lindo, gente. Todo trabalhado. Maravilhoso. Se é a sua numeração, já me manda lá. Que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 14 de hoje. Gente, a peça número 14 de hoje. É uma blusa linda. Maravilhosa. Que eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu coloquei nesse cabide aqui. Para vocês conseguirem visualizar o quanto ela é linda. O quanto ela fica maravilhosa no corpo, tá? Ela tem essa manguinha bufante, gente. Com esse lasquinho aqui, ó. Que dá todo o charme na peça. Olha que linda que ela é, gente. Imagina vestida no corpo. Como que ela fica. Ela é de poazinho, né? Maravilhosa. Ela é uma blusa transpassada, tá? Ela vem com esse cinto aqui, ó. Que você vai transpassar aqui do lado de dentro. E você vai amarrar aqui na parte de trás, tá? Aí ela tem essa fita bem bonita aqui, gente. É uma peça linda, diferenciada. Ela fica com esse decote bem bonito, transpassado. Não é um decote longo, não. É um tecido bem fresquinho. Ela é um tamanho M. Faz parte das nossas peças de outlet. Maravilhosa. Super, super linda. Dá para você usar com calça alfaiataria, calça jeans, short alfaiataria. Dá para fazer vários looks bem bacanas. Com saldo, com sapatênis. Então, é uma peça que você aproveita muito de várias formas, tá? Linda, né, gente? Olha que charme que é essa peça. Maravilhosa. Maravilhosa. Peça número 14. Ela vai de 96 a 98 de busto. E ela está saindo 52 reais, essa blusa linda. Maravilhosa. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faça a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 15 de hoje. Gente, a peça número 15 de hoje é uma blusa linda. Maravilhosa também. É uma blusa de linha, tá, gente? Bem gostosa. Uma peça meia estação para a gente usar agora, né? Olha que charme que é essa peça. É a coisa mais linda do mundo. Toda charmosa. Ela vem com esse detalhe aqui, ó. Bem bonito. Ela tem um trabalhado na trama do tecido, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar. É uma peça semi-nova, gente. Ela está em perfeito. Linda, 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 ó. Toda diferenciada. Toda maravilhosa. Uma linha bem confortável. Ela tem a manguinha como se fosse uma manga morcego. Ela fica mais justinha na manga, né? E mais soltinha no corpo, ó. Tá vendo? Uma graça, gente. Perfeita. Uma cor bem bacana para você usar por baixo de jaqueta, por baixo de blazer, se tiver mais frio também. Muito charmosa. Tem elastano, tá? Peça número 14. Ela vai de 90... Desculpa, gente. Peça número 15. Ela vai de 106 a 114 de busto. E ela está saindo 49 reais, gente. Essa blusa de linha maravilhosa. Toda linda. Para você fazer vários looks. Usar com uma legging também. Uma bota. Vai ficar toda linda e toda estilosa, tá? Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faça a sua reserva. Vamos agora para a peça número 16 de hoje. Gente, a peça número 16 de hoje é uma calça toda linda, toda maravilhosa. É uma calça de linho, tá, gente? Olha que charme que ela é. Maravilhosa. Vou chegar mais pertinho aqui para vocês verem. Ela vem com esse cintinho, né? Você pode usar com cinto e você pode usar sem o cinto também. Ela tem esses botõezinhos aqui na frente, ó. É uma calça de linho. Maravilhosa. Com bolsinho também. Ela tem o corte mais retinho, tá? Linda, linda, linda. Dá para você usar com camisa. Dá para você usar com t-shirt. Dá para você usar com blazer, com jaqueta. Dá para fazer vários looks com ela. Ela veste um tamanho G, tá, gente? Linda, linda, linda. Maravilhosa. Super, mega, confortável. E toda estilosa, né? Linda, linda, linda. Peça número 16, ela vai de 75 a 81 de cintura. De quadril de 100 a 103. De comprimento 104. E ela está 69 reais. Essa calça linda, gente. Maravilhosa. Toda estilosa. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faça a sua reserva, tá bom? Vale muito, muito a pena. Deixa eu mostrar o tamanho para vocês, né? Que eu acabei nem mostrando. Olha, é um tamanho G. Faz parte das nossas peças de outlet, tá? Maravilhosa. Linda, linda, linda. Vamos agora para a peça número 17 de hoje. Gente, a peça número 17 de hoje é essa blusa. Que eu não resisti quando eu vi essa peça, essa estampa, esse tecido. Tão gostoso, gente. Ele tem um toque de seda, tá? O tecido. Maravilhosa. Ela é um tamanho M. Ela vem com esse decote V aqui, gente. Que super valoriza, né? O corpo da gente. Olha que linda que é essa estampa, gente. A combinação das cores do vermelho com preto e branco fica perfeito, né? Ela tem esse detalhe aqui de elastiquinho na manga, ó. Tá vendo? É o elastiquinho na manga. E ela vem com essa fitinha que você pode amarrar para dar um charme na peça. É uma blusa estampada, mas você pode usar com várias cores de calça, né, gente? Com jeans também, com shorts. É uma peça muito gostosa. Linda, linda, linda. Tem um tecido maravilhoso. Um toque muito gostoso no corpo. Uma peça perfeita, gente. Para você aproveitar e fazer vários looks com ela. Peça número 17, ela vai de 96 a 98 de busto. E ela tá saindo 49 reais. Essa camisa maravilhosa. Top, top, top. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faça a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 18 de hoje. Gente, a peça número 18 de hoje é um vestido. A coisa mais linda do mundo. Começando pela cor dele, que eu amei. Eu sou apaixonada por essa cor, gente. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Acho super elegante. Ela tem, gente, esse cinto também, que fica lindo. Ele é um tamanho plus. Deixa eu chegar mais pertinho aqui para vocês verem, ó. Vem com esses dois bolsinhos aqui. Todo lindo, todo estiloso. Esse cinto também, gente, que dá uma super valorizada na peça. Você pode ajustar conforme a sua cintura. Ele é um tamanho G2, tá? Olha o tecido, gente, que gostoso. É um tecido bem encorpado, tá? Tecido bem gostoso. Ele tem um zíper na lateral, que facilita aí na hora de você vestir. E aqui ele tem essa gola toda linda, que dá toda uma elegância na peça. Você pode usar ele sozinho. Você pode usar ele agora no outono e inverno com uma meia calça mais grossinha. Você pode pôr uma bota de cano curto também. Ou uma sapatilha, um sapatênis, um salto. Dá para usar de várias formas, tá, gente? É uma peça linda, maravilhosa. Todo estiloso e elegante também. Peça número 18. Ele vai de 115 a 120 de buço. De cintura, de 92 a 102. De quadril, de 115 a 122. De comprimento, 98. E ele está R$69,00. Esse vestido lindo, gente. Todo estiloso. Maravilhoso. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva. Vale muito, muito a pena. Vamos agora para a peça número 19 de hoje. Gente, a peça número 19 de hoje é uma jaquetinha que eu amo também. Acho mega estilosa, mega elegante. Olha essa combinação, gente, do preto com verde. Como que ficou linda. Olha que charme. Para você que usa um tamanho pezinho, gente. Olha que coisa mais linda. Vale muito a pena. Ela vem com esses bolsinhos aqui, ó. Tá vendo? Todo estiloso. Linda, linda, linda. Os botões são todos encapadinhos. Aqui na manga ela tem um punho também. Dá para você usar ela fechada. Dá para você usar ela aberta. Dá para você usar ela com shorts, com calça, com legging. Coloca uma camisa aí. Coloca uma legging, gente. Uma bota. Vai ficar toda linda. Toda maravilhosa. Uma peça toda mega estilosa. Dá para usar abertinha também, tá? Peça número 19. Ela vai de 90 a 94 de busto. E ela está saindo 64 reais. Essa jaqueta linda, gente. Maravilhosa. Para você que usa um tamanho P, já aproveita. Porque vale muito, muito a pena. De verdade. Vamos agora para a peça número 20 de hoje. Gente, a peça número 20 de hoje é uma camisa de manga curta, nessa cor linda, maravilhosa. Ela é um tom de verde bem clarinho, tá, gente? Pessoalmente, ela é um pouquinho mais escura. No vídeo, ela está parecendo um pouquinho mais clara, tá? É uma peça linda que você pode amarrar aqui também, ó. Usar ela amarradinha. Toda charmosa. O tecido dela é bem gostoso. Acredito que seja um viscolinho também o tecido dela. Ela tem esses bolsinhos aqui, ó. Com esses botõezinhos que super combina com a peça. Ela é um tamanho P. Faz parte das nossas peças de Outlet também. Um tamanho P. Linda, linda, linda. Maravilhosa. Toda estilosa. Vou passar a numeração para vocês. Dá para usar com calça alfaiataria, calça jeans, shorts, gente. Você consegue usar com tudo. Peça número 20. Ela vai de 88 a 93 de busto. E ela está saindo 46 reais, gente. Linda, linda, linda. Maravilhosa. Se é a sua numeração, já aproveita. Porque é uma peça muito, muito linda. Vamos agora para a peça número 21 de hoje. Gente, a peça número 21 de hoje é um vestido. Lindo, lindo, lindo. Que eu amei. Começando pela cor também, que é um verde, né, gente? Dá uma olhada nessa peça. Que coisa mais linda. É um vestido de tricô. Olha que charme, gente. Super mega quentinho. Começando pela manga. Dá uma olhada nessa manga, gente. Olha que delícia. Olha o trabalhado dessa manga. Que lindo. Olha que charme, gente. Maravilhoso. E essa gola também toda quentinha. Toda diferenciada, né? Aqui ele tem esse combinado de cores, né? Que ficou o verde com o branco. Que deu um charme na peça. Olha que lindo que é essa peça, gente. Ele é maravilhoso. Todo charmoso. Todo elegante. Dá para você usar ele com uma meia calça. Com uma bota também. Maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Super quentinho. Eu amei. De verdade, gente. Todo, todo estiloso. E lindo, né? Peça número 21. Ele vai de R$95,00 a R$100,00 de busto. De cintura de R$78,00 a R$88,00. De comprimento R$86,00. De quadril, ele vai de R$97,00 a R$104,00. E ele está saindo R$54,00. Esse vestido lindo, gente. Maravilhoso. Todo estiloso. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faça a sua reserva, tá bom? Vale muito, muito a pena. Lindo, gente. Pode ter certeza que você vai usar muito agora no outono e inverno. E vai ficar linda e bem quentinha. Vamos agora para a peça número 22 de hoje. Gente, a peça número 22 de hoje, eu mostrei o mesmo modelo no começo do vídeo. Agora, eu estou trazendo uma outra cor que eu também achei linda. que é essa blusa toda diferenciada com esse tecido maravilhoso, que eu achei bem diferente. É um tecido que a gente quase não encontra por aí. Por isso que eu achei bem bacana trazer para vocês, tá? Olha que charme que é essa peça. Olha a elegância dela, gente. Linda, né? Dá para fazer vários looks, tanto com calça, com shorts, né? Calça alfaiataria, calça jeans. Então, é uma peça que você vai aproveitar bastante. Ela tem os dois botõezinhos aqui na manga. Maravilhosa. Na etiqueta fala que ela é um tamanho G, mas ela não vai vestir um G, tá, gente? Ela vai vestir um tamanho P, um tamanho M. Linda, linda, linda. Maravilhosa. Toda linda. E toda elegante também. Peça número 22. Ela vai de R$90,95 de busto. E ela está saindo R$49,00. Essa blusa linda. Maravilhosa. Faz parte das nossas peças de outlet, tá? Se é a sua numeração, já me manda lá, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, gente. Uma peça mega linda, mega elegante. Vamos agora para a peça número 23 de hoje. Gente, a peça número 23 de hoje é uma blusa linda, toda charmosa, nessa cor nude, que eu amo também. Que é uma cor mega coringa, né, que você consegue usar com tudo. É um nude, gente, com fio de lurex, tá? Ela é um tricôzinho modal, gente. Olha que delícia. Bem gostosa, bem confortável também. E aí ela vem com esse trabalhado, com essa rendinha. É uma peça bem coringa para a gente usar aí por baixo de jaqueta, por baixo de blazer. Ou usar ela sozinha também. Ela é um tamanho G, gente. Mas ela vai vestir desde um tamanho M até um tamanho G. Porque ela estica bastante, tá? Ela tem bastante elastano. Fica linda no corpo. Veste super bem. Olha o caimento dessa peça. Que graça, gente. Maravilhosa. Eu amei. Uma cor bem coringa também. Peça número 23. Ela vai de 96 a 98 de busto. E ela está saindo 42 reais, essa regata de tricô modal, tá? Maravilhosa. Toda estilosa. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora, gente, para a peça número 24 de hoje. A peça número 24 de hoje é essa blusa. Linda, linda, linda. Maravilhosa. Que eu amei. Quando eu vi, eu não resisti. Eu falei, eu tenho que levar porque a cor é linda. O modelo é lindo. E esse trabalhado também é muito lindo, gente. Dá uma olhada. Olha que charme que é essa peça. Maravilhosa. Olha o detalhe que ela tem na manga. Ela tem a manguinha mais alongada, né? E aí, ela tem esse detalhe bem bonito que combina com o mesmo detalhe da gola. E ela tem na barra também, gente, o mesmo detalhe. É uma blusa linda para você usar com saia, para você usar com calça, né? Jings, calça alfaiataria, shorts e por aí vai. Você consegue fazer vários looks bem lindo com ela. É um tecido bem gostosa, bem fresquinha. Tenho certeza que você vai aproveitar muito, muito, muito. Peça número 24. Ela vai de 102 a 106 de busto. E ela está saindo 42 reais. Essa blusa linda, gente. Maravilhosa. Toda estilosa. Olha que charme que ela é. Estou vendo? E um comprimento bem bacana também. Linda, linda, linda. Se você gostou aí a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 25 de hoje. Gente, a peça número 25 de hoje é um casaco maravilhindo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, gente. Olha. Olha o charme, a elegância que é essa peça, gente. É um casaco de tricô super mega quentinho. Se você quer um casaco lindo, elegante e estiloso, que dá para você fazer vários looks, esse é o casaco, gente. Pensa num casaco lindo, maravilhoso e super mega quentinho. E a cor super neutra também. Olha os botões dele que graça, gente. Dá uma olhada. Tá vendo? Ele tem essa gola aqui linda também. Toda diferenciada. Muito, muito charmoso. Olha a trama do tecido, gente. Dá uma olhada na trama do tecido dessa peça. É a coisa mais linda do mundo. Muito quentinho. Olha atrás. É lindo demais, gente. É muita lindeza numa peça só. Olha para isso. Muito lindo. Mega, mega estiloso. É um casaco sobretudo de tricô. Você pode usar ele fechadinho com a legging, com uma meia mais quentinha por cima de vestido. Você pode usar ele abertinho também como terceira peça. Então, é uma peça aí que você vai aproveitar muito. A manguinha dele é mais larguinha. Olha o acabamento lindo que ele tem aqui na parte da manga. E olha o acabamento lindo também que ele tem aqui na parte da barra, gente. É uma peça maravilhosa. Toda estilosa. Mega elegante. Mega quentinha também. Peça número 25. Ele vai de 114 a 124 de busto. De comprimento ele tem 94, de cintura de 94 a 104, de quadril de 121 a 122. E ele está R$ 89,00 esse casaco maravilhoso. Top, top, top. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu tenho certeza que você vai usar muito, gente. Muito, muito, muito. Vários outono e inverno aí porque é uma peça que dura muito, muito, muito. Gente, é isso aí. Foram esses 25 garimpos do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Essa camisa linda, maravilhosa que eu estou usando também faz parte aí do brechó Casa de Mãe, tá? É uma camisa linda, gente, de couro ecológico. Ela tem todos os botõezinhos aqui na frente. Ela tem esse bolsinho também. Ela é uma camisa mais compridinha, ó. Eu amei. Linda, linda, linda. De verdade. Até com a etiquetinha aqui, ó, que ela faz parte das nossas peças de outlet também. É esse tom de verde muito lindo, gente. Olha os botõezinhos. Que charme. Ela tem os bolsinhos aqui também. Toda, toda estilosa. Dá pra você usar com calça jeans, calça alfaiataria, manguinha longa, tá? É uma peça bem gostosa, gente. Mega confortável de usar. Ela vai aí de R$ 96,00 até R$ 100,00 de busto. Porque ela tá folgadinha pra mim. Então, se você tem 100 de busto, você consegue usar também. Eu amei, de verdade. Se você gostou, me manda lá. O valor dela tá R$ 62,00, tá, gente? Uma peça linda, diferenciada, de ótima qualidade. Que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito, muito. Fazer vários looks. Dá pra usar abertinha também com uma outra... Compor com uma outra peça por baixo, tá? Linda. Amei. E é isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam das peças de hoje. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem estar vendo por aqui. Pra que nos próximos garimpos eu possa estar procurando aí, trazendo aqui pra vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês que ficaram aqui até o final com a gente. Muita gratidão pelo carinho que eu recebo todos os dias de vocês, gente. Gente, de verdade, esse é o combustível pra gente dar sequência aí no nosso trabalho. E sempre tá trazendo peças lindas, maravilhosas aqui pra vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama lá no WhatsApp que a gente vai se falando. Um grande beijo no coração. Se você não se inscreveu, não saia daqui sem se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho de notificação pra que o YouTube te avise todas as vezes que a gente subir as peças aqui e você não perder, tá bom? Um grande beijo no coração. Aquele abraço bem, bem, bem apertado. Fiquem com Deus, gente. E até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau.